E a dor vai passando e se sinta Tô vivendo essa vida do jeito que ela me levar E a dor vai passando e se sinta Tô vivendo essa vida do jeito que ela me levar E a dor vai passando e se sinta Tô vivendo essa vida do jeito que ela me levar E a dor vai passando e se sinta Tô vivendo essa vida do jeito que ela me levar E a dor vai passando e se sinta Tô vivendo essa vida do jeito que ela me levar E a dor vai passando e se sinta Tô vivendo essa vida do jeito que ela me levar E a dor vai passando e se sinta Tô vivendo essa vida do jeito que ela me levar E a dor vai passando e se sinta Tô vivendo essa vida do jeito que ela me levar E a dor vai passando e se sinta Tô vivendo essa vida do jeito que ela me levar E a dor vai passando e se sinta Tô vivendo essa vida do jeito que ela me leva Ele disse, doutor, eu tô agricultor de coisa, semente, como eu me desculpo Uma semente no meu quintal, de repente eu tô com a semente no meu quintal De repente eu tô com a semente no meu quintal, de repente eu tô com a semente no meu quintal Cacaribudu, 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 cacaribudu Não posso ficar, é raio de tudo em você, tenho muito amor, mas não pode ser Moro em Castanã, eu perdi esse trem, que sai agora, não tem hora, só amanhã de manhã Não posso ficar, é raio de tudo em você, tenho muito amor, mas não pode ser Moro em Castanã, eu perdi esse trem, que sai agora, não tem hora, só amanhã de manhã Não posso ficar, é raio de tudo em você, tenho muito amor, mas não pode ser Moro em Castanã, eu perdi esse trem, que sai agora, não tem hora, só amanhã de manhã Não posso ficar, é raio de tudo em você, tenho muito amor, mas não pode ser Moro em Castanã, eu perdi esse trem, que sai agora, não pode ser Moro em Castanã, eu perdi esse trem, que sai agora, não, pode ser Boa, ba, 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 Tchau!